O sapatinho! Olha aí! Ele mesmo! É ele mesmo! Vamos lá no Vesquinha Mar quebrando tudo! Vamos! Vamos, Andachi! Oi, oi, oi! Olá, oi! Tudo bem! Olá, pessoal! Eu sou um membro que eu amo, Vs que eu gosto, quando você vai fazer uma vídeo, vamos lá, um jogo de baixo do vídeo que eu gosto de vídeo. Eu sei, ukara e seu apoio de vídeo. Ele é o que eu acho. Só que estávamos aqui, E o mesmo que ele é o Guão. Vamos às caras? Viu? Vamos ao nosso dia? A Cállar do que nós trabalamos com Hamza em Tóquio. Sim, eu já estou trabalhando no Tóquio. Eu sou a live na vida dele, porque todos estão aqui naália. Eu mandei um tempo pra lá em 2 ações de trabalho E muitas vezes, eu vou fazer um pouco pra vocês. Tudo bem? Obrigado! A partir da música tá alemã. Eu sou uma era muito legal. O amor chegou em mim, era a noite inteira A felicidade me contou no meu coração O meu coração bateu, que pode dentro do meu peito Me torna quando percebeu, e que o amor pegou de jeito amor O amor chegou em mim, o amor chegou em mim, a noite inteira Quem é o mar é mais feliz, a mancha da cara é o que tem Se eu quero perder o valor, sempre o valor vai andar Não importa onde for, só quero amar Eu te quero perder o valor, sempre o valor vai andar Não importa onde for, só quero amar O amor chegou em mim, o amor chegou em mim